E o Isaac está preparado, porque sabe muito bem, Isaac, que com essa oportunidade você pode vir aí a descontar no Brasil, a ter o reconhecimento nacional. E você, tão jovem, é esperado essa oportunidade tão cedo? Para falar a verdade, mais ou menos, né? Porque eu acho que eu tenho um dom, porque essa fã é muito difícil. Eu acho que eu vou sim, né? Porque eu comecei a tocar com seis anos de idade, e o povo admira muito a criança que toca, e eu acho que vai dar certo. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera, não é você que vai me dar na primavera. Beleza, beleza. Beleza. Chegando no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, 18 horas e 15 minutos, horário local. Permaneçam sentados com os cintos de segurança afinalados, até a parada total da aeronave, que as avisas luminosas de atrascentes apaguem. Obrigado. Por favor, lembrando os cintos de segurança afinalados, trazidos à bota. E aí, moçom, Rio de Janeiro, agora, TV Xuxa. É Deus. Chegamos, preparado. Vai. Acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente... E aí, moçom, Rio de Janeiro, agora, TV Xuxa. E aí, moçom, Rio de Janeiro. E aí, moçom, Rio de Janeiro. E aí, moçom, Rio de Janeiro. Música A gente vai no meu camarilhinho Muito boa tarde a você Não é o 100% Forró Nós estamos hoje aqui Numa gravação especial, numa video reportagem Direto do Rio de Janeiro Eu estou aqui com o Isaac Estamos nos camarins do Isaac aqui no Projac Como você vê a imagem aí Tem Isaac lá na entrada O nome do Isaac aqui nos camarins E hoje Ontem foi dia do Piauí Eu queria aqui mandar um abraço a todos os piauienses Afinal de contas A gente tem muito orgulho de ser piauienses, não é Isaac? Pois é E você, orgulhando a todos nós Para que a gente cada vez mais possa amar esse piaui E gostaria de mandar um abraço a todos os piauienses Que assistem o 100% Forró A gente no aeroporto de Brasília O voo foi tranquilo? Foi sim Dá um nervosinho, né? Você não gosta muito não, né? Eu não mesmo Mas você vem mais aí também da gente chegando no Rio de Janeiro Nós estivemos lá no Hotel Windsor, na Barra Muito bem hospedados Ah, é um hotel bom É bom demais, hein? Pois é E aí também lá estava o Flamengo Apesar dele ser São Paulino, mas valeu Não valeu a atenção do Jaime? Valeu sim Fernandes também tem foto com ele aí Tudo isso você vai conferir hoje aqui No 100% Forró para você Então vamos lá Abrindo oficialmente nessa vídeo Reportagem Do jeito que eu gosto E ainda mais aqui estando com o Isaac Parabenizar você e desejar muita sorte Que Deus te lua Aliás, você já é iluminado, rapaz Porque com 10 anos de idade já está aqui na Globo com a Xuxa Né? Pois é E nós vamos conferir também tudo isso Amigo Bom Sol Está aqui também nos estúdios Ah, nos camarins aqui Bom Sol Chega, meu velho Rapaz Chegar no camarim na Globo Está ali o nome do Isaac na pauta do programa Tem um camarim para ele aqui Está feliz? Demais Satisfação grande para nós, viu? E para nós é que o Isaac hoje é um orgulho do Piauí É um garoto que está levando o nome do nosso estado Por aí afora, para todo o Brasil E para mim é uma satisfação muito grande Está aqui na Globo No programa da Xuxa E o Isaac ser bem recebido Um camarim só para ele aqui Especial Aliás, para nós Então para mim é uma satisfação muito grande E eu só quero que Deus continue iluminando ele Do jeito que está iluminando Abrindo 100% Forró especial hoje Dia do Piauí Hoje é o Isaac aqui Ele é o cara do Piauí Não é, Isaac? O Isaac do acordeão acabou de passar o som com o Vitor e Léo Os caras estavam lá te elogiando, hein, meu irmão? Pois é, eu quero que eu estou com muito grande E essa situação maior, galera, vai ser o quê? Estou com ele Nós estamos aqui, né, Loussa? No refeitório aqui da Globo No refeitório aqui do Projac Muita gente Muita artista Nós já voltamos aqui Esse barulheiro tudinho Porque o Isaac acabou de passar O som Vocês estão vendo aí mais? Ele passando o som com o Vitor e Léo Aí viemos aqui almoçar Nós vamos já voltar lá para os estúdios Para gravar com o Vitor e Léo Quer ver como é que foi um pouquinho Do ensaio do Isaac com o Vitor e Léo? São do Tainabana A galera do Piauí veio em homenagem ao dia do Piauí Isaac do acordeão Passando o som com o Vitor e Léo Imagens exclusivas aqui do 100% rock Para você Feliz dia do Piauí Um abraço a todos os piauienses Eu não resisto, não é impossível Eu quero ver como Alguém, o nosso preto, o rádio, a média O meu tempo é o Piauí E o meu tempo é o Piauí E o meu tempo é a raça O dia do passo é a minha graça O nosso fólico é a vitória que espera O mundo vibra com o rito da galera O nosso fólico é a vitória que espera Como o rando, como o magicão O Flamengo ganhou aqui no Maracanã 2x1 no Bahia Esse é o 100% gol direto do Rio de Janeiro aqui do Maracanã Flamengo 2, Bahia 1 Na vila do Isaac, aqui é a Vila Quente O Mengão ganhou, então tá aqui no Maracanã Vamos aos estúdios Lá da TV Xuxa É no Projac, tá pensando o que? O muleque se garantiu Não foi? Bora ver então? Vamos lá? Direto do Maracanã, o Mengão 2 É no Bahia Valeu, vamos embora Uma casinha do seu irmão E o fogo vai ser assim E o fogão vai ter 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 Uma casinha do seu irmão Uma vachada do meu irmão E uma galinha E a verde no cap Deus pede fruta e flor E no meu peito por amor Planteira do seu irmão Planteira do seu irmão O que me dá rola, o que me dá rola Está tudo aí, meu irmão, na boca O que me deu, o que me deu, o que me deu, o que me deu O que me deu, 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 o que me deu... A gente vai conhecer esse talento todo levertindo Vamos chamar agora o Isaac, o Isaac do Acordeon... Por favor! Pode entrar! Isaac! Eita, Isaac! Tudo bem, Isaac? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Isaac, aos 6 anos você começou a tocar, né? Já tem 4 anos que você toca Gordion. Eu sei que a sua família depende também muito dos shows, as coisas que você faz e tudo. Mas é isso que você quer? Esse dom a gente já sabe como você tem. Que tocar desde os 6 anos a Gordion não deve ser um A. Não é qualquer instrumento, não é um instrumento fácil. Mas é isso que você quer ser quando crescer? Você quer ser esse tipo de artista? Sim. Verdade mesmo? Verdade. Muito bonitinho e lindo, né gente? E você se acha realmente com dom quando você conhece outras pessoas que tocam e tal? Raramente você vê alguém com a tua idade tocando, né? Você acha que você tem esse dom? Esse dom vem da onde? Muita gente já veio pra lá, muita coisa pra você. Você acha que vem da onde isso? Bom, meu pai sempre me sente boa. De teor eu acho que é, eu tenho um dom sim. Porque eu gosto muito de tocar. Também gosto muito de me encontrar. Você acha que esse dom foi Deus que mesmo te deu? Você já nasceu com isso? Só precisava desse instrumento pra você poder mostrar? Pelo menos que eu posso falar, né? E você acha que eu preciso fazer isso? Mas depois eu posso ter que ir embora. Agora eu posso ter que ir embora. E você quer muito? E você pode ter que ir embora? É muito bom! E você quer que ir embora? É muito bom! E você quer que ir embora. E você quer que ir embora? Música Só quero um amor Que agrade o meu sofrer Só drogas e coisas E na fé do meu viver Música 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 Música